O Flamengo anunciou a contratação de Alcaraz, que já chegou no Flamengo e cumprimentou os jogadores. E também o Plata já foi confirmado pelo Flamengo, o equatoriano. O Flamengo precisava fazer contratações porque tem muitos lesionados e está aí a tabela dos lesionados importantes no time. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. O Flamengo do Flamengo, aí eu volto de novo. É muito bom comentar as contratações do Flamengo, porque assim, ah, furou o pneu do meu carro importado, eu não vou trocar o pneu, vou comprar um carro novo. Vamos ouvir o Alcaraz falando como o mais novo reforço do Flamengo. Muito feliz de chegar a um grande como o Flamengo, com muitas ganas de jogar, de estar à disposição do equipo, do técnico. A verdade é que é um cambio muito lindo que me tocou, assim que é muito feliz de chegar aqui ao Flamengo. Sim, a verdade é que físicamente estou muito bem, me sinto muito bem. Em Inglaterra fizemos uma muito boa pré-temporada, os treinamentos lá também são bons, assim que físicamente me sinto muito bem, já com muitas ganas. Sei que no domingo tem um partido muito lindo contra o Corinthians. Se o técnico quer que esteja à disposição, eu já estou à disposição, eu me sinto muito bem, listo para jogar. O Flamengo está trazendo um jogador que disputa essas eliminatórias pela seleção argentina, jogador de seleção argentina. Essa contratação, Rizek, ela é de um padrão nível Luiz Henrique e Almada em termos de impacto no time, que pode gerar um impacto no time, e mostrar para o mercado que o futebol brasileiro hoje está em um outro patamar em termos de investimento. Tanto o Botafogo quanto o Flamengo trouxeram caras de 21, 22, 23 anos, por 20 milhões de euros. Se a gente voltar no tempo um pouquinho, é quase inimaginável isso, que um time brasileiro vai chegar na Europa e repatriar, e trazer para a América do Sul. É, que só um momentinho, que tem chance de medalha para o Brasil nas Paralímpicas, do Alcaraz, não o tenista, a medalha de prata, o novo reforço, que caiu ontem no US Open. Gente, todo mundo, a Naomi Osaka caiu também, né? Sim, e esse Alcaraz, que é o que importa para o torcedor do Flamengo, a gente estava comentando que é um jogador que disputa as eliminatórias, já tem dois jogos das eliminatórias, estava na Juventus da Itália, um jogador jovem de 21 anos, é um reforço gigante, como vocês comentavam aqui. É, é inimaginável que o futebol brasileiro... Você viu quem ele cumprimentou ali o primeiro? Quem? Viu, não? Não vi. Arrasca. O Arrascaeta. Hã? O que que tem? Ué. Ué, o que você quer dizer? Não, continua, depois eu termino. Eu fiquei na dúvida também. Não, eu acho que a contratação, eu estou com o Eric desse nível, só que se o time do Flamengo estiver tudo bem, ele vai jogar no lugar de quem? O problema é daquele senhor ali, ó. É, ué, ué, vocês estão aqui para debater. Eu não sei, ele nem estreou ainda, como é que a gente vai falar? Ele não consegue tudo bem. Aí eu estou dizendo que eu estava cumprimentando o Arrasca, se o Arrasca estiver bem, quem vai jogar o Arrasca? Cara, mas assim, vai ser muito difícil você ter todo mundo saudável até o fim do ano. Hoje, só nesse momento, você tem Michael fora de combate, você tem Delacruz fora de combate, Arrascaeta fora de combate, Gerson Poupado para domingo, Gabriel fora de combate. Quando tiver todo mundo, agora, é agora, é a Vera. Agora, vai aí, quem que vai? Cebolinha fora de combate, quem que vai, então? Quem que vai, Paulo Nunes? Quem que vai, Paulo Nunes? Todo mundo bem, quem que vai? Todo mundo bem? Arrasca. Então, mas muita gente que conhece até mais o Alcaraz, eu estava lendo, muita gente falando do Alcaraz, ele é mais Delacruz do que Arrascaeta. As características dele... É um homem ofensivo? Eles são mais parecidas com a do Delacruz, aquele cara que faz área a área, camisa 8, a moda antiga. Ele é mais isso do que propriamente ele joga na do Arrascaeta. Mas o melhor Alcaraz, pelo que eu li, muita gente que acompanha mais futebol internacional do que eu... Como o Delacruz, ele também joga na do Arrascaeta. Exatamente, mas não é o melhor dele. Agora, dá uma olhada no elenco do Flamengo. A gente colocou aqui as opções principais, né? Para o gol, o Rossi ou o Matheus Cunha. Fabrício Bruno, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Davi Luiz e o Garoto Cleiton. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Alexandro, Vinha, está fora de combate. Aí, no meio-campo, Pulgar, o Alan, o Igor Jesus. O Delacruz, o Alcaraz, que você tem de grandes opções para jogar ali no meio-campo do Flamengo. E também o Everton Araújo, o garoto. Aí, o Arrasca ou o Lohan, que era a opção, mas agora você tem outras para atuar ali no setor também. Gerson, o Luiz Araújo ou o Matheus Gonçalves. Aí, do outro lado, o Bruno Henrique, o Michael e o Plata. Plata e até mais na direita, né? É, na direita. Pedro, Gabigol e, bem abaixo deles, o Carlinhos. Mas é um elenco, assim, cara, com muitas e muitas e muitas opções. A gente tirou, por exemplo, o Vinha e o Cebolinha, que só voltam a jogar no ano que vem. São as opções que o Tite terá no ano. Em algum momento, sim. Em algum momento. O Departamento Médico... Em 2024. É, o não do Flamengo, né? Do futebol brasileiro voltar ao normal, né? Porque tem muitas lesões. O Tite vai ter esse super elenco. Agora, eu só queria propor uma outra reflexão, e aí não é sobre o Flamengo, é sobre o futebol brasileiro em si, porque o Eric foi muito feliz quando ele lembrou que o futebol brasileiro, em alguns clubes, tem bala na agulha para contratar um Almada, para repatriar um Luiz Henrique, contratar jovens jogadores, como está sendo agora o caso do Flamengo, que são jogadores talentosos e que vão figurar em seleções de outros países. A minha grande dúvida é, em um processo que os outros clubes não estão conseguindo formar esses extra-classe, para a gente buscar jovens, vamos pensar no Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande categoria de base que tem formado esses jogadores. Formou recentemente o Henrique, formou o Estevam, tem alguns outros nomes um pouquinho mais para trás que abasteceram muito o mercado interno, o PK, por exemplo, que está no Botafogo, mas que está no mesmo, a outra é o Danilo, o Murilo, o Zagueiro, que é ótimo. Mas o que eu fiquei pensando muito ontem é o impacto, porque antes, quando a gente contratava, a gente contratava o jogador talentoso, mas em reta final, que ele vinha para cá e sempre contribuiu. É que é o Alexandro, no caso. Exato, é, que é um meio que característico do nosso futebol. E a gente tem essa mudança de cenário recente, que é você buscar jovens jogadores. A minha dúvida é o impacto na nossa formação. Por que a gente não consegue formar um Almada, a gente não consegue formar em boa escala, tá, gente? Não estou falando, ah, não, mas o Palmeiras formou um. Não, estou falando em larga escala. A gente não consegue formar um Almada, a gente não consegue formar um Alcaraz. E porque mesmo a gente tendo esse dinheiro para contratar, e eu acho isso fantástico, pensando no futebol brasileiro, o meu pensamento vai além. O gargalo que a gente tem em relação às formações de jogadores com essa característica. A gente tem uma mudança na formação de jogador no Brasil, desses jogadores mais talentosos, porque aparece um jogador talentoso lá com 12, 13 anos, ele automaticamente vai fazer ponta, vai virar um ponta de pé invertido. Então, eu acho que é isso. O nosso futebol é o reflexo dos jogadores que a gente forma. E hoje, a nossa formação, até porque é o jogador brasileiro para exportação, é jogador de lado, cara. Sim, a gente forma esse ponta. Espero que não façam muito isso com o Estevam, porque ele tem muita característica. Excelentes pontas, né? Mas são os pontas. Não, não, a questão não é essa, assim. A gente não tem aquele super ponta mais, né, gente? Vamos pensar aqui no futebol brasileiro. Sim, mas olha só, ele terminou a formação dele fora. Ele não é um jogador formado 100% no Brasil, ele sai muito cedo daqui. Sim, porque esses caras craques com 18 anos, eles vão para a Europa. É isso que eu estou falando, como é que está o nosso cenário de formação desses jogadores ao ponto de a gente ter o dinheiro e a possibilidade de buscar fora e não formar aqui, entendeu? Esse eu acho que não é um impacto para agora. Eu acho que esse não é um pensamento para agora. Até porque a gente forma jogador para vender no Brasil. Porque a gente fez muito tempo isso com os laterais. A gente pensava muito no lateral europeu. Ah, vamos formar o lateral europeu, ele tem que ser forte. E a gente tem um gargalo enorme na formação de laterais no Brasil hoje e a gente tem que olhar para fora para trazer lateral de volta para cá. Mas como o mercado está comprando ponta brasileiro e a gente forma jogador... Volante também, meio. Volante, sem dúvida. E a gente forma jogador para vender, porque com 18 anos eles vão e é muito dinheiro. Ou a gente traz o cara para ser volante ou a gente abre o cara para ser ponta? A gente é obrigado a buscar no mercado os jogadores que a gente não forma. Na minha época, por exemplo, todo mundo queria ser ou meio campo ou atacante, segundo atacante, entendeu? Porque jogavam com dois atacantes. Então é, o treinador de base, ele te colocava, ah, eu quero jogar de meia, mas vai de ponta que você é melhor. A gente vai mostrar mais uma prova das Paralimpíadas. Cleiton Carvava. Mais um tempo espetacular. Você viu ali 10,06, se eu não me engano. Jogos de Paris, teve o Noa Lais como campeão americano dos 100 metros, com 9,78. Você viu o tempo dessa galera, cara. É um negócio, assim, de outro planeta. 10,68. 10,68. É um segundo, menos de um segundo, acima do... Tem um freio. É isso aqui. Em relação ao Noa Lais, campeão dos Jogos de Paris. A gente mostrava o elenco do Flamengo. Pô, de novo, ali, o impressionante elenco do Flamengo, só com jogadores à disposição. Ali não estão o Cebolinha, ali não está o Vinha. Só jogadores que o Tite tem à disposição nesse momento. A gente está falando do jogo contra o Corinthians no domingo. De lados opostos da tabela, o Flamengo pensando no título e o Corinthians brigando contra o rebaixamento. A gente vai exibir um baú agora, que é de quando essa balança era diferente. O Corinthians tinha o melhor elenco do futebol brasileiro, tanto que naquele ano foi bicampeão, já tinha vencido em 98 e em 99, com um time ainda mais impressionante. É bicampeão. O Paulo Nunes que não gostava muito daquele time do Corinthians em 99, né? Teve alguns problemas contra aquele time de 99. Mas também tinha uma galera que não gostava do Paulo Nunes. É verdade. E aí o Flamengo visitou o Corinthians. Esse jogo com o Corinthians, dia 1º de setembro, vai ser um jogo muito marcante. Também é o aniversário do Timão e o Flamengo costuma estragar a festa do Corinthians. Vai ser um grande jogo domingo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.